Boa noite Marina e espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir o boletim da Covid-19 enviado pela Secretaria da Saúde para o Jornalismo da Lagoa TV. Testes realizados desde o início da pandemia 5.508, positivos 1.350, curados 1.259, pessoas isoladas são 70, dois internados no Hospital São Paulo, sendo três de outros municípios e 19 óbitos. Esse foi o plantão Covid-19 desta quarta-feira.